Fala gente, bom dia, que bom que você está aí acompanhando as lives, mais uma live e sempre eu trago muitas oportunidades, excelentes oportunidades para vocês fazerem bons negócios vocês estão vendo ali atrás, não precisa nem falar muito, o mundo todo conhece essas argolinhas Audi, pois é, eu estou aqui na Audi Center em Santos falar de Audi é falar de produto de altíssima qualidade e eu quero falar não só de qualidade no produto, mas qualidade no atendimento e qualidade na experiência de quem vai te atender aqui na Audi eu tenho prazer, mas um prazer muito grande de apresentar para vocês um grande amigo, Saulo tudo bom, Saulo? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo seja bem-vindo à live aqui do Davi Rangel que bom você saber que você está aqui na Audi você e tem muita gente competente aqui na Audi a gente começou a fazer esse trabalho aqui agora, na parte de seminovos vamos inaugurar uma loja nova exclusiva para seminovos premium aqui do Audi Center, novidade agora, ninguém sabe disso ainda, só o pessoal que te acompanha vai ficar sabendo legal, muito bom, vamos espalhar, vamos espalhar, gente já temos o departamento de seminovos aqui, mas vai ampliar vai ter uma loja só para atender os clientes premium de seminovos que bacana, né? Bom, Saulo trabalha nesse ramo há tantos anos e agora aqui, olha, a Audi está tendo o privilégio de ter este profissional e você vai ter o privilégio de ser atendido por ele portanto, você que é uma pessoa exigente, uma pessoa que não abre mão de qualidade e gosta não só de um produto de ponta, como nós vamos mostrar para vocês aqui mas, claro, uma pessoa que entende do assunto é o Saulo e a equipe aqui vamos passear um pouquinho? Posso, antes de mais nada, fazer um convite? Por favor, por favor Além de toda a linha zero quilômetro da Audi, não tenho o que falar, né? Sem dúvida Quem quer veículo premium, pensa logo de cara nas argolinhas, como o Davi acabou de falar É verdade, é verdade Mas eu quero fazer uma oferta Manda Para os teus parceiros, para o pessoal que te acompanha Isso é muito bom Eu tenho uma condição especial aqui Eu vou fazer o seguinte, eu vou virar a câmera Eu viro aqui Espera aí, virei? Está virando? Não virou ainda? Por que? Agora virou Eu quero mostrar o showroom Vai lá, manda lá O que você vai mostrar para a gente Para as pessoas que estão acompanhando agora essa live? Além de toda a linha zero quilômetro da Audi Todo mundo já conhece, não tenho o que falar A gente tem aqui a Q7 que você está mostrando agora Estou vendo aqui, show Espetáculo Os veículos Olha o R8 Não tenho o que comentar Isso é brincadeira, né? É maravilhoso esse carro, hein? Isso acho que é paixão para qualquer um, né, cara? Todo mundo tem Olha, gente O carro é fantástico Um V10 desse passando na rua Tem que não parar para olhar? Não tem como, não tem como Ele é fantástico O carro do Homem de Ferro É verdade É o carro do filme do Homem de Ferro É verdade, gente Ah, você está na dúvida? Acesse a internet aí você vai ver que é o carro dele Bom, vamos lá O que mais? Tem mais aqui Show blindados Veículos blindados para pronta entrega Show A gente tem Temos uma parceria com uma blindadora Conseguimos fazer isso Muito bom, muito bom E olha, é o seguinte Você que acompanha a live agora Que bom que você está aí assistindo a gente Eu estou aqui na Audi Center em Santos Estou com o Saulo E tenho o privilégio de mostrar para você essas máquinas Agora a gente começou a mostrar os seminovos Seminovo Tem essa 4 Avanti Tem aquela Q5 que está lá atrás Vem cá, vem cá Deixa eu mostrar a Q5 Mostra ela de novo Você não está equivocado É seminovo mesmo? Não é zero? É seminovo Não tenho o que falar sobre a qualidade do carro Que aro que é essa roda aqui, hein, Saulo? Olha só, essa aqui parece 18, hein? Era 18 isso aqui, hein? Grande, hein? Bonita pra caramba O teto também O acabamento interno dela Dá uma olhada Você consegue filmar esse carro por dentro? Com certeza Com certeza Dá uma olhada nisso Vai lá, Saulo Fica à vontade A gente entra aqui na nossa frente E mostra pra nós aqui o interior desse veículo Olha isso, gente Cara Fantástico E olha o cheiro desse couro Tá com o cheiro de carro novo Cheiro de carro novo, gente E é novo mesmo, tá? É um seminovo Novo demais Maravilhoso Esse carro é fantástico, cara Olha isso Maravilhoso Que privilégio poder mostrar pra vocês Um carro de tanta qualidade Como a Audi tem pra te oferecer E aí? Manda lá, manda lá Reparou nas linhas que esses carros têm Show, hein? Design alemão é outra coisa É outra coisa, né? E que segurança e estabilidade que um carro desse oferece? Tudo Motor Motor 1.4 turbo Estabilidade Segurança Economia Tá? Não tem o que falar Agora Esse carro Exclusivo pra quem tá assistindo a gente agora Pra quem tá vendo a live Ok Quem chegar aqui Vai me procurar Tá? Vai falar que viu A live Sobre esse carro Que viu a live Ok Eu vou oferecer esse carro a 127.900 E vou dar transferência Pro nome dele Por nossa cota Que isso, cara Quem quiser vai vir aqui Vai me procurar E vai ter essa condição É um 2017 Volta a câmera pra mim aqui É um 2017 esse carro É um 2017 O carro tá com cheiro de novo Tá zero Tá vivo O Davi viu É um Q3 É um Q3 2017 Ambiente A condição que ele tá te oferecendo Documentação Esse cidadão aqui Que assume a responsabilidade Transferência pro teu nome Por nossa Vem aqui, Saulo Por favor Vamos encerrar aqui no meio Pra mostrar esse showroom belíssimo Então fazer um convite Pra as pessoas que estão vendo a live agora Ah, vamos encerrar no R8 R8 Sacanagem esse carro Esse carro é maravilhoso E assim, gente A gente fica impressionado mesmo E assim Eu quero que você venha realmente Reconhecer Não só Todo showroom aqui Da Audi Center em Santos Essas novidades Que o Saulo acabou de passar pra nós Uma loja nova Isso E em breve Eu acho que num prazo De uns 30 dias mais ou menos Mas assim Em breve A gente vai estar com uma Loja nova Só pra linha Seminovos Premium Muito bom A Audi E outras marcas também Hoje é sexta-feira Vocês estão abertos até que horas aqui? Hoje nós estamos aqui Até as 19 horas Aqui é Brascubas Isso Brascubas 318 Aqui é Júlio de Mesquita Isso Esquina com a Júlio de Mesquita Fácil de encontrar Venha tomar um café Sem compromisso Conheça aqui Essas maravilhas Além de conhecer os profissionais Bater um papo com eles Se você Estava perguntando Onde é que está o Saulo O Saulo sumiu Olha ele aqui Está aqui na Audi Center em Santos Você lembra de cabeça O telefone daqui Eu sei que você está recente Aqui agora Mas você lembra de cabeça O telefone? Não lembro de cabeça Eu vou postar inclusive Coloca o telefone Eu vou colocar o link Da página aqui da Audi Center Por favor Para que vocês possam Entrar em contato Aguardem as novidades Olha o Fábio Fala Fábio Um abraço meu querido As novidades Em breve estarei aqui na Audi Mostrando muito mais para vocês Obrigado Falei para você Quer passar de um minuto? Obrigado Audi 100% Grande abraço para vocês Feliz 2018 Para todo mundo Com Audi na garagem Valeu E aí E aí